Eu sou esse cara amarelo e eu tenho que ir pra escola Só que eu não tô com muita vontade de fazer isso, eu queria assistir TV Então nesse vídeo eu vou fazer tudo que tá na minha capacidade Até contar pro meu pai que eu tô doente e não ir pra escola Aviso crianças, não façam isso de verdade, isso é apenas uma brincadeirinha do Roblox E o primeiro método é eu de fato vir no quarto do meu pai e contar pra ele que eu tô doente É, e primeiro pela cara do meu pai, ele não parece muito que vai acreditar não Papai, tô doente, tô doente Vamos ver, hum... Então pega o papai teu termômetro 36 graus Celsius, não é febre, então ele mandou eu ir pra escola Essa de fato é a missão do jogo, eu tenho que deixar tudo mais quente possível Para que ele acredite que eu fique com febre Então a primeira coisa pra deixar mais quente é acender todas as luzes do meu quarto Agora vamos ver de novo, agora com certeza eu tô mais quente né Termômetro 37 graus, então não é febre suficiente, ele mandou eu ir pra escola Eu desisti do meu primeiro plano e agora eu tenho que acender todas as luzes da casa inteira E olha isso galera, a casa já tá vermelha e tão quente que ela já tá Só falta a última lâmpada e agora conversar com o pai Tô muito quente aí cara, pode confirmar, pode confirmar Tô quentão 37,70, já tá preocupante, já tá preocupante Que ele falou que eu vou bem, é pra tomar um banho Meu filho a casa, olha como é que tá a casa, a casa tá vermelha e tão quente que é Mas como ele mandou eu tomar o café da manhã né Então vamos fazer aqui um chocolate quente Esperar, café tomado agora, vamos tomar um banho Perfeito, que banho bom É, só tá saindo um pouquinho de fumaça né Tá fervendo essa água meu Deus Depois disso com certeza o pai vai acreditar né Sem problema, você vai pra escola agora, vamos vestir suas roupas Não é possível isso não Tá, de qualquer jeito eu tenho que vir aqui Agora eu tô com roupa de frio É impossível ele não acreditar agora que eu tô mais quente Se tu falar de novo que eu tô normal, isso tá estranho 40,70, é um absurdo Ele falou, viu, você não tá doente Ah meu Deus, agora tem que acender todos os aquecedores da casa E fechar todas as janelas Vamos ver, é impossível não ficar mais quente Casa tá vermelha, quase pegando fogo aqui E o pai ainda não consegue acreditar em mim Agora vamos falar com ele pra ver se ele acredita pela primeira vez né Tá checando, checando 46,20, eu já morri, já morri Você está bem Que é isso meu Deus Vai logo antes que você perca o ônibus Eu não desisto, eu sou brasileiro e não desisto Então a casa já tá pegando fogo né A casa virou um nether já Então Pra acender mais ainda Eu vou ter que acender o fogão E colocar água quente em todas as pias Uma, duas Pronto, agora é conversar com ele O mais estranho é E vocês perceberam isso Ele não para de olhar pra foto da mãe Mas eu acho que ela tá bem né Pai Oi Checa aí de novo 52,20 Eu tô passando mal Você tá bem Quantos graus é considerado febre? Estado grave de febre 39,5 pra cima Então ó O pai já não tá normal aqui a situação Então agora eu vou ter que ir pro modo 2 aqui meu filho Eu vou ter que ir Tacar fogo na casa Então eu vou ter que pegar os livros Na minha tarefa de casa E colocar na fogueira Meu filho é um pouquinho pesado né Pronto Agora acender Ah não, já acendeu O que foi isso aqui com a cara do boneco? Pelo amor de Deus Eu não tô entendendo nada Tá pegando fogo Agora vamos perguntar pro pai Se nós tá bem 57,20 Ah já tô morto já Não tem nada de errado Pode ir pra escola Agora O que Eu tô pensando em ir pra escola né Vamos procurar aqui alguma coisa que tem lá de fora Floresta meio estranha Não vou entrar lá nem a pau Ahn A casa normal Não tenho nada pra fazer fora por enquanto Agora eu tenho que pegar um garfo e colocar no microondas Não façam isso em casa crianças Por favor Isso vai acabar Ok Um perigo gigantesco pra você E pra sua vida E depois já que isso aqui é só um jogo né Pode fazer Mas só no jogo Não em casa Agora vamos voltar pro pai Ahn Confere 67,20 Eu sou o que? O fogo humano já Ele falou que eu não tô doente ainda Então eu vou ter que apelar pro mais quente possível Eu vou ter que tacar fogo no carro do pai Um carro do pai Pegar gasolina Colocar a gasolina dentro do carro E acender com um pum Que? Eu não entendi isso mas funcionou né Então Tá pego O carro explodiu Ó Esse menino aqui é um pouco doido Então Inclusive o pai não acredita que tá doente Painha Toquei um fogo no seu carro Eu tô bem 97,20 Eu não tô bem não Ele falou que eu tô bem Então ó Agora sim tem que fazer alguma coisa fora Que é queimar as árvores Tem uma missão de ir pra escola Mas eu não vou fazer agora não Eu tô tão quente Que quando eu toco na árvore Pronto Queimou tudo Tá tão feia a situação Então meu filho Eu não tenho que fazer mais não Eu encosto nas coisas Pega fogo Meio estranho isso aqui ó Vamos voltar pra dentro de casa E lá conversar com o pai Pra ver se nós tá bem Pai Por favor Diz que eu tô doente 97 Eu não tô bem Mas nem a pau E ele ainda falou que eu tô bem Vai ir pra escola Esse jogo tá cada vez mais doido Agora eu vou ter que encher a piscina de lava Não sei como Não sei nem Ah acho que a piscina aqui Então Vamos encher ela de lava Senhor 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 o que? É o que? Que senhor O monstro aqui É um bicho horrível Ignatius Usou o nome dele? Que isso Meu Deus do céu Ele não tá entendendo Aí eu pedi pra ele encher minha piscina de lava Agora ele entendeu Não 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 vai Então é assim que uma criança enche uma piscina de lava E ele se foi Ele Não Isso não faz sentido E agora que tá mais quente É impossível Não Não Eu não tá doente É simplesmente impossível Se ele falar que eu tô doente Está estranho Tô com mais de mil graus Eu tô O que? Ele falou Meu Deus do céu Muita febre Será que eu consegui? Ah não Só li errado Você está bem Ô meu Deus do céu Eu tô competindo com o sol agora Agora vamos ligar a TV E olhar os canais aqui Você precisa de um ventilador? Não Não quero comprar ventilador Próximo Gelo Também não quero Bombeiro Também não quero Você perdeu seu ônibus de escola? Porque se atrasou Então ligue Não Também não tô afim não Pera Não Eu vou tentar Olha Achei o celular Então eu vou tentar ligar pra todos Olha Nesse próximo canal aqui Você Você precisa convencer seu pai Que você está com febre E com isso eu vou contratar um dragão Pra poder queimar minha cara Então vamos testar as três opções Primeiro a do ventilador Depois é do ônibus Depois é do dragão Primeiro a do ventilador Vamos ligar pra todos Alô? Tem alguém? Ixi! Pelo amor de Deus Ele foi de base Ele não tá bem Ó Já que não deu certo a primeira opção Vamos pra próxima Que é o cara que vai trazer gelo pra nossa casa Que isso? Tá tão frio que o cara pisa na água vira gelo Ele chegou Agora Tá tão quente Que o gelo derreteu na porta de casa E agora a última chance é o bombeiro O bombeiro chegou Ele viu um gato Que agora ele Como a gente pode mais Só uma coisa por vez Um trabalho Ele salvar o gato e foram embora Não pode, mano Então eu vou ter que ligar no ônibus É o único que deu Minha O que? Minha Quase de confissão, né? Alô, alô Eu perdi o ônibus Ah, você perdeu o ônibus? Pera aí Já estamos mandando o ônibus pra ele Tenha um bom dia Por que que ele tava rindo? Ué Pessoas enganadas hoje Uma Ele me enganou Isso aí não pode, véi Agora a minha única opção E última é o dragão Então É o único jeito Pra ligar pro dragão Vamos ver o que acontece Hum É Meu amor de Deus Cadê o dragão? Não, não é esse Também não é esse Também não é esse Já quando tem outra ficção Onde tem ligado o dragão Alô, dragão O dragão tá ensinando A criança Como fazer um bolo Sei lá o que é isso Ah Tem uma casa aqui pra queimar Dragão Dragão chegou Hora de trabalho Ih, animação é essa Pelo amor de Deus Ele queimou E a casa A TV não funciona mais A mesa A casa inteira Não tá mais funcionando Tá tudo pegando fogo aqui É impossível Pai Não é possível Pai Tá aqui mano Tô próprio quarto É impossível Eu não tá doente mais Eu tô é morto 3222 Não tem nada pra se preocupar Pra ir pra escola Ai você não me deu de escola Agora eu tenho que puxar o som Pra mais perto da casa Eu também Isso não faz nem sentido Eu não ia puxar o som Com uma foda Mas Já que é o único jeito Então Eu faço isso aí Lacei Lacei Tá um máximo só Agora vamos puxar Eu não quero ir pra escola E foi assim A terra Tá pegando fogo Pai Qual é a minha temperatura 8.522 graus Ô filho Você tava certo Isso realmente é uma febre Bem fraquinha Acho que você pode Encargar na escola hoje Obrigado pai E sim Final feliz A terra já se foi né Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Para que tenha mais vídeos Sobre isso Se vocês Esse jogo aqui Tem bem mais finais Tem um final Ruim E um final verdadeiro Tem um final Insanidade também E tem um final fatal Se vocês quiserem Comentem aí nos comentários Deixem like E até o próximo vídeo Falou